A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sejam duras as palavras que alguém pronunciou Fuck it! Estimula-te o dizer O melhor sou Tens de ser rígido e aprender a lição Que não há nada melhor do que a CIDADE NO CORAÇÃO Um dia a vida bate forte e obriga-te a crescer A voz sem respirar no chão não via nada a fazer A dor da morte quem te cria é fodida, podes crer Contudo a vida continua, essa tu tens de viver Anos mais tarde, mais idade e também mais pervoí Primeiro bafo te disse Primeira gota de cerveja e também com mais força Que é normal eu sei disso Todavia percebi que isso não era pra mim Lembrei que o puto da praceta não queria ser assim Mãe dedicada afirmava Filho vai ser doutor E a cota vou Mas sonho de ser jogador Ela e muitos se queixavam da estrofa de criança Que a idade já aperta e que a conversa já cansa Mas não dizem que a última a morrer é a esperança Vou esperar e trabalhar quem só espera não alcança Venhas de onde fieres ou se o teu barco afundou Tenta não-te afogar, procura quem te motivou Tu ficas perto em te aprender a lição Que não há nada melhor do que o CIDADE NO CORAÇÃO Sejam duras as palavras que alguém pronunciou Estimula-te dizendo o melhor sou Tens de ser rígido e aprender a lição Que não há nada melhor do que o CIDADE NO CORAÇÃO Do que o CIDADE NO CORAÇÃO Duke 28 25